E já está aqui na minha sala o podologista Jonas Campos. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui na nossa sala. Muito obrigado. E é um prazer te receber. Prazer, é todo meu. Nós vamos abordar um assunto bem pertinente, que é sobre diabetes mellitus. É isso? Exato. Eu já abri a pauta já perguntando, o que vem a ser, Jonas, diabetes mellitus? O diabetes mellitus é uma doença hormonal, onde a gente tem a falha do pâncreas. O pâncreas é um órgão que secreta a insulina e o glucagon. São dois hormônios que regulam a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Tanto quando a gente tem pouco açúcar, o glucagon libera o açúcar que a gente tem retido. E quando a gente está com o açúcar alto demais, depois que a gente ingeriu alguma coisa, automaticamente a gente libera a insulina pra o organismo conseguir absorver essa glicose, né? Que a gente chama, que é o açúcar no sangue e vai ser absorvido pelas células. Então, quando a gente tem a diabetes mellitus, é porque existe uma falha na produção da insulina. Sério? Exatamente. Então, existem duas possibilidades. A primeira é que o pâncreas produz uma insulina ineficiente. E a segunda é quando essa insulina, ela acaba sendo ausente. Ou seja, o próprio pâncreas para de produzir a insulina. E como seria, Jonas, o fator de risco para o diabetes mellitus? Com o aumento na ingestão, por exemplo, quando você ingere alimentos hipercalóricos, como os carboidratos, por exemplo, também, esse açúcar, ele fica sobrando na corrente sanguínea. E aí, esse açúcar em excesso no sangue, ele começa a obstruir as artérias. Inicialmente, as artérias dos membros inferiores e depois em outras regiões do corpo, principalmente nas periferias. É também comum que esse açúcar, ele acabe danificando o nosso sistema de sensibilidade tátil nos pés. Então, quando isso acontece, a gente vai perdendo a sensibilidade. Só que o problema é que isso não acontece no curto prazo. Geralmente, isso demora alguns anos, de seis, talvez até seis anos, para que apareçam os primeiros sintomas de complicações da diabetes. Nossa! E isso pode vir a acontecer independente da idade da pessoa? Independente da idade. Inclusive, por exemplo, nós temos dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é mais comum em crianças, por exemplo. Existe também a diabetes gestacional, que ocorre no momento em que a mulher está grávida, gestante, e aí o organismo acaba não conseguindo lidar com o aumento na produção da alimentação e no que ela está produzindo também para o próprio bebê, né? Para o feto. E aí você tem a diabetes gestacional, você tem a diabetes tipo 1, que é geralmente em crianças e jovens. Você tem a diabetes tipo 2. Essa diabetes tipo 2, que acaba sendo a mais comum, e ela é como se ela fosse produzida ao longo da nossa vida. Então, existem alguns fatores que podem causar essa diabetes tipo 2. Um dos fatores que é o mais comum é o excesso de peso, a obesidade. Obesidade. Então, obesidade, ausência de atividade física e a gordura abdominal, ou gordura visceral. Esses 3 fatores são fatores de risco que podem levar a pessoa a desenvolver a diabetes. A diabetes mellitus, você fala. Mellitus. Na verdade, a diabetes mellitus é o nome composto dela. O nome composto dela, você fala, no caso, a diabetes em si. Em si, exatamente. Aí você pode ter a tipo 1, a tipo 2, a gestacional, que são as principais. A tipo 1, ela gera praticamente uma falha genética que é hereditária. Então, você tem um fator hereditário que geralmente você pula uma geração. Então, por exemplo, eu sou um candidato a ser um diabético. Sério? Porque meu avô era diabético. Então, se seguir a linha de hereditariedade, que pulou a geração seguinte, que foi da minha mãe, agora eu tenho uma propensão a desenvolver. Mas aí, no teu caso, você sabendo que o teu avô já teve a diabetes, você já sabendo disso, você pode se precaver com o acidente? Posso, posso me precaver. Por exemplo... Pra não ter? Pra não ter. O que eu... Existe um fator aí, que se a hereditariedade fosse o único fator, eu já estaria diabético. Diabético. Tipo 1. Só que eu já passei praticamente dessa fase. Posso ainda desenvolver, mas é muito raro. Então, eu provavelmente posso ter a tipo 2. A tipo 2. Que é a tipo 1 que você disse, que é na infância. Na infância. Geralmente na infância. E aí o pâncreas para de produzir a insulina e você precisa repor essa insulina. Você já ouviu falar como é repor essa insulina? Como? Por injeção. Ah... E aí a gente faz injeções subunguais, subunguais não, subcutâneas, subunguais aí embaixo da unha, subcutâneas, que a gente pega abaixo da pele, geralmente na barriga, na coxa. E a gente precisa injetar essa insulina, porque ela não é absorvida no estômago. Então a insulina... Não é para o estômago? Não, você não consegue. Por isso que não tem ela de forma que você possa ingerir como um comprimido, por exemplo. Existem tratamentos para o diabetes que podem ser, de fato, tratados com medicamentos, mas não são insulina. A gente chama de medicamentos hipoglicemiantes, porque eles fazem com que ajudam o organismo a diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea. Então esses medicamentos, eles são hipoglicemiantes, mas não é a insulina propriamente dita. A insulina, propriamente dita, ela tem que ser injetada de forma subcutânea, abaixo da pele. E aí é uma substituição que a gente vai ter quando eu paro completamente de produzir. Esse é o tipo 1 que eu já venci, entre aspas. Então agora eu tenho o risco de ter o tipo 2. Então o que eu preciso fazer e tenho feito? Primeiro, atividade física, que é muito importante, porque a atividade física, ela vai aumentar as funções fisiológicas, a fisiologia do nosso organismo. Eu tenho que diminuir meu peso corpóreo. Então, todo mundo teve um momento difícil na pandemia em relação a isso, e eu tive um ganho também, mas com a atividade física e alimentação saudável, a gente consegue também diminuir o peso. Então eu tenho feito um trabalho também, tanto na alimentação como na atividade física e também os tipos de alimentos. Existem alguns alimentos que não são recomendados. Por exemplo, o açúcar branco, ele não é benéfico à saúde, de uma forma geral. Eu não sou especialista em alimentação, mas como eu pesquiso muito, porque eu sou um grande estudioso nessa área de diabetes. E focado na área da diabetes, que é o que você deve saber, o índice deve ser muito absurdo de diabéticos a nível do Brasil, não é isso? Exatamente. Nós praticamente temos mais mortes com diabetes do que com o próprio Covid. Você está falando sério? E, inclusive, a maioria das pessoas que tiveram complicações com o Covid são pessoas que tinham o que a gente chamou de comorbidades, ou seja, já tinham alguma doença. E a diabetes era uma das principais que estavam causando as complicações do Covid, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem um dado recente. Nos três primeiros meses do ano de 2022, nós tivemos, em média, 82 amputações por dia no Brasil. Que isso! Essas amputações, elas são aquela... é a consequência daquele problema que eu falei logo no comecinho, que a gente tem o quê? O acúmulo da glicose, né? Que é o açúcar, que não é absorvido pelas células. E essa glicose, ela vai ficando retida na corrente sanguínea e vai dificultando a chegada do sangue lá nos membros inferiores. Então, às vezes, um pequeno problema que você possa ter, seja mão encravada, aquela frieirazinha, arraxadura no calcanhar, um calo, qualquer que seja essa alteração, mínima que seja, é possível que, sem tratamento, sem acompanhamento podológico, sem acompanhamento médico, essa lesão, ela progrida de uma forma mais acelerada do que o normal. Inclusive, na cicatrização, o diabético também é mais lento. Ah, entendi. Vamos fazer o seguinte, nós temos fotos, que vamos estar mostrando agora, e o próprio podologista, o Jonas, vai estar falando em cima dessa foto. Olha aí, ó. Pode falar, Jonas. Aí nós temos um paciente diabético que teve uma lesão no pé e a gente está fazendo uma avaliação para entender ali o nível de mobilidade do dedão, né? Que a gente chama de halux. Então, a gente está fazendo um teste de resistência, que é muito importante para a gente entender a mobilidade que o paciente tem ainda, né? A gente precisa fazer algumas avaliações para a gente entender qual é a situação atual para o paciente. Nessa foto, a gente está fazendo um exame chamado baropodometria, que é um exame que a gente consegue identificar quais são os pontos de hiperpressão que nós temos durante a marcha e durante a estabilidade. Nesse caso, ele está caminhando e aí ele faz o apoio, o que a gente chama de balanço da marcha. E aí nós temos uma representação das nossas alunas em um dos nossos cursos lá no Rio de Janeiro, que é um curso onde a gente ensina o profissional de hipodologia a cuidar melhor dos seus pacientes diabéticos, né? Aí está sendo realizado também um exame que a gente também pode chamar de teste de sensibilidade. Porque como a gente tem, é comum ter esse problema de diminuição de sensibilidade, acaba acontecendo, quando a gente não tem sensibilidade, o desenvolvimento de lesões como essa aí que você está vendo no segundo dedo, se torna muito comuns. Então o que a gente pode observar ali? Já está formando uma pequena lesão que é consequência de um calo, né? Um calo não tratado acabou evoluindo e aí nós tivemos esse tipo de lesão. Caramba! Que interessante isso, hein, Jonas? Caraca! E dá aquela ferida grande, né? Sim, acaba que se não tiver tratado, se a gente não tiver acompanhamento no dia a dia de pé, essas feridas vão crescer, vão avançar rapidamente. Isso acontece por quê? Naturalmente, toda vez que a gente tem uma lesão não tratada, a gente acaba tendo essa dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque como não chega sangue suficiente lá nos membros inferiores, lá no pé, o organismo não consegue reagir, não consegue cicatrizar. Então esse é o grande problema da diabetes. Não sei se você já ouviu falar, mas é comum as pessoas dizerem isso. Ah, o diabético tem problema de cicatrização. E geralmente esse problema está nos membros inferiores devido ao distanciamento que a gente tem do coração. Então o membro inferior, por ser extremidade, acaba ficando mais vulnerável a essas cicatrizações mais lentas e isso faz com que cicatrização lenta, a gente tem a entrada de bactéria, a bactéria causa uma infecção, o organismo não consegue combater a infecção, essa infecção progride, avança e aí acaba gerando o risco da amputação. Para que a infecção não avance para as regiões vitais e a pessoa venha a óbito, é necessário fazer a amputação do membro para que isso não aconteça, para que o mal pior não aconteça. Entendi. E Jonas, qual seria o conselho que você daria para todos que estão nos assistindo nesse exato momento, é sobre, para quem é diabético no caso, é sobre os cuidados no dia a dia. Por exemplo, eu sou diabético, a pessoa está em casa assistindo, fala assim, Jonas, me dá um conselho, como é que é o meu comportamento, como é que seria a minha alimentação no dia a dia, qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Eu posso dar um conselho para quem talvez ainda nem saiba o que é diabético, né? Porque na verdade o que acontece, a diabetes é uma doença silenciosa. você não tem nenhum sinal, não tem nenhum sintoma, então você pode estar diabético e não saber. E como que ela sabe? Só através do exame? Através dos exames. Exatamente. Existem algumas características que podem sinalizar. Poliúria, polidipsia e polifagia, que a gente chama de tríade da diabetes. A poliúria é o excesso de urina, a pessoa vai muito ao banheiro, muitas vezes ao dia, pode ser um sinal, um sinal, não quer dizer que seja. Um sinal é de diabetes. E aí... Só um minutinho. Como você fala, ir muito ao banheiro... Urina. É, ir muito ao banheiro no sentido da urina, é independente da cor da urina dela? Independente, independente. Se o volume de urina está muito grande, e aí automaticamente também dá muita sede, boca seca demais. A boca seca é um dos sinais da hiperglicemia. Eu não tenho boca seca, mas eu bebo muito líquido e eu vou muito ao banheiro. Então, porque aí na verdade, sabe aquela história antigamente, né? Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? Você vai ao banheiro porque bebe muita água, ou bebe muita água porque vai muito ao banheiro. Então no seu caso, você bebe muita água e vai muito ao banheiro. É, mas poder me hidratar, eu já acordo bebendo água. E é necessário também isso, né? Mas quando você tem de forma até às vezes incontrolável a necessidade de ir ao banheiro, pode ser um sinal de perigo. Não, não é um bom caso, não. Polifagia, que é o excesso de fome. E aí aquela fome, depois de ter comido. A pessoa acabou de comer, terminou o prato, continua com fome. Se não for ansiedade, que pode ser ansiedade, que a pessoa às vezes come muito rápido, né? Se não for ansiedade, pode ser, pode vir a ser também um sinal de risco. Porque o que acontece? A pessoa se alimenta, vamos supor que ela comeu lá um arroz com feijão, esses ingredientes chegam até o intestino e iniciam o processo de absorção, vão para o sangue, só que quando chegam no sangue, não conseguem ser absorvidos para as células. Então as células, elas estão com fome, elas estão necessitando de energia. E aí elas dão um sinal para o cérebro, come mais, porque ainda não está suficiente. Não, não deu no início. Esse aí não sonho não, o terceiro, Jonathan. E o terceiro, poliúria, a polidipsia, que é a sede. Sede excessiva, que aí é consequência também. Boca seca, sede e fome, excessivo. Ah, boca seca é um? É, a boca seca é que gera sede, né? Tá, e o outro é? Boca seca, gera sede. Bebo, às vezes, água. Excesso de água. Aí vou muito ao banheiro. Beba muito ao banheiro. E sinto fome mesmo depois de ter comigo. Não, eu não tenho, não. Eu tô meio dúvida esse aí de... Da bebida, de água. Mas isso, a fome não. Mas o que eu acho que eu gosto de ressaltar é o seguinte. O que a gente tem que levar em consideração, que é muito importante, é o fato de que durante a pandemia a gente ficou, muitos de nós ficamos sem fazer os exames periódicos, né? Então é importante que todo ano a gente faça esses exames periódicos. Um simples hemograma, solicitado aí, geralmente por um clínico geral, já pode identificar algum problema relacionado à diabetes. E só assim que a gente vai conseguir diagnosticar, de fato, a diabetes. Agora, você que já tem o diagnóstico de diabetes, quais são os cuidados que você deve ter? Primeira coisa, como o pâncreas do diabético não funciona sozinho, ele não funciona adequadamente, a gente precisa fazer um monitoramento dos índices glicêmicos. Porque o pâncreas, ele funciona como se fosse um sensor. Se eu como muito, automaticamente eu libero mais insulina pra que eu possa absorver essa insulina, essa glicose circulante no sangue, pras células. E se eu não como, se eu como pouco, eu libero o glucagon pra fazer o inverso. Pra equilibrar também, pra não ter uma hipoglicemia e desmaiar. Entendi. Então, o pâncreas, quando não funciona bem, esse desequilíbrio acaba acontecendo. Só que, geralmente, a gente tem o que a gente chama, a diabetes, ela é uma hiperglicemia. Ou seja, aumento de glicose no sangue. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes de números, até porque eu não sou médico. Eu sou um profissional de podologia, né? Então, eu não quero invadir a praia dos colegas médicos, mas o que é importante é a gente, já com o diagnóstico, em relação aos nossos cuidados no dia a dia, controlar a glicose. Então, se você tem lá uma prescrição alimentar, uma dieta prescrita pelo próprio endócrino ou pelo nutricionista, siga a sua alimentação adequadamente. Evite os alimentos que são ruins, que são maléficos, principalmente os doces, refrigerantes, os alimentos industrializados, eles não são saudáveis. Segunda coisa, aí já vamos para os cuidados de saúde ali com os pés. Quando a gente tem diabetes, como a gente tem esse risco de desenvolver as lesões, os problemas nos pés, a gente tem que ter um olhar atento aos pés. Porque, por exemplo, muitas vezes, como é que a gente toma banho, quando toma banho, lava o pé? Esfrega um pé em cima do outro, né? Eu esfrego os dedos. Você é uma raridade. Eu sempre lavo meus pés, é bom isso, né? Com certeza, com certeza. Todos os dias. E outra coisa também é inspecionar o calçado. Antes da gente calçar o sapato, ele vai lá dentro, para ver se não tem um grãozinho de areia, uma pedrinha. Essa observação eu não faço. Alguma coisa que possa... Mas qual que é o risco maior para o diabético? Porque, como ele não tem a sensibilidade, ele vai calçar o sapato com uma pedra lá e ele vai andar por horas e não vai sentir. Quando ele tirar o sapato, ele já tem uma ferida instalada. Olha isso, cara. Mas aí, inflige também, ô Jonas, a pessoa estar calçou, ou tênis, ou sapato, estar sem meia ou com meia, também isso inflige? Sem dúvida. A gente recomenda sempre que se use meia, e a meia que seja de algodão, porque ela absorve mais o impacto e o suor, e que seja branca, ou de uma cor clara, um cremezinho, tipo esse aqui que eu estou usando. Por quê? Porque quando eu tiro o sapato, se eu tiver uma lesão, se sangrou, eu vou conseguir visualizar na meia. Eu tiro a meia, eu dou uma inspecionada na meia. Se a meia está com algum sinal de sangue, é sinal que eu tenho um problema no pé, que eu não senti, mas eu estou conseguindo identificar. Claro. Jonas, nós ficaremos aqui horas, porque esse assunto é muito pertinente. Muito, muito. Ainda mais quando você fala de diabetes, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, mesmo, por esse bate-papo tranquilo. Eu gostaria de pedir que você deixasse o telefone de contato, o Instagram, para o pessoal de casa, até mesmo para poder esclarecer maiores informações concernentes ao assunto sobre diabetes. Com certeza. Eu sou diretor do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, e eu tenho falado muito nas minhas redes sociais agora, nesse momento, sobre a importância do profissional de podologia de prevenir os casos de diabetes e as complicações que a diabetes pode trazer. Então, eu tenho trabalhado intensamente no meu Instagram, vocês podem acessar lá, arroba jonas.ibrap. I-B-R-A-P, P-M-U-D-O, tá? E lá no meu Instagram, vocês vão ver várias dicas importantes para os profissionais, tá? Agora, se vocês querem tirar, pegar dicas sobre o dia a dia, sobre os cuidados básicos aí no seu dia a dia, você pode também acessar o nosso Instagram da clínica, que é clínica.ibrap. A mesma coisa, só troca o Jonas por clínica, lá no nosso Instagram da clínica, a gente também dá algumas dicas lá sobre cuidados para pessoas que têm diabetes. Beleza, falou e disse, nosso podologista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, meu querido.